Direção Geral Floresta Café no Plantas Industriais se realiza a formação fulanaida da Guarda Floresta Fon Sanoloresnen e Hermano Fahy. Ba RTTL quinta-feira né, sef gabinete Direção Geral Floresta Café no Plantas Industriais, Hermenizildo de Almeida Granadeiro afirma, fulanoi se for formação durante fulanaida da Guarda Floresta Fon e Hermano Fahy. Formação nejo intenção eleva a Guarda Floresta Serene Conhecimento ato prevêne cidadão conserva ambiente nola TCI Arbiro. Além de idanei, se socializamos informação ba comunidade ato labela TCI Arbiro conserva vem mata no selotan. Auxílio de formação em Pocaduva, a luz e a minha função negra está de cincinco por cento se a saída de cincinco por cento se a saída de cincinco. Auxílio de Almeida Granadeiro afirma, fulanoi se a saída de cincinco por cento se a saída de cincinco. Membro Guarda Floresta nebe destaque e posto administrativo alas Francisco Duameral compromete se aloune serviço o responsabilidade, o deproteze a ihorisira, no modo se organiza comunidade kudaiwan iha bem mata no área protezida. membro Guarda Floresta nebe destaque e posto administrativo alas. Entretanto, membros de Guarda Floresta de 2019 se destaca o posto de ministro de Alas Ninhat, para o Berlíu-Hat, Terus Gai-Hat, no posto de ministro de Alas Ninhat. O senhor é o nome do Reni Silva, RTT-Li. Se você gostou, se inscreva no canal RTT-Li e deixe a botão de notificação. Vou comentário no Fahitutang para media sosial Siraselek.